Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 2. Pessoal, vamos continuar nossa expansão aqui? Vamos lá então, vamos fazer essa tretinha. Já sabe né, então esses caras aqui, já vamos mandar tudo pro meio ali pra ver se eles quebram o portão. Vamos botar esses caras aqui. Grupo 2, ó, senta lá na frente e senta o dedo na cabeça deles. De resto, grupo 1, já sabe, todo mundo ali pros portões. Beleza, vamos ver aí se as catapultas fazem alguma coisa. Eu tô nada a ver se as catapultas são mesmo, forwards, forwards. Ou sei lá cara, às vezes tem muito pouca pra me saber né, qual que é o valor delas. O Silvio também, será que ela consegue acertar os guerreiros saúrios aqui com o escudo? Tá tirando claramente ali na porta né, vou deixar automático pra ver se ele acerta qualquer coisa. Tira Fih, não animar. Ah, eu odeio que eu devo fazer isso. Beleza, mas vai atirar logo logo né. Baixa o bagulho aí. As flechinhas. Vamos ver. O que? Tem um bug nessa catapulta, ou tem uma catapulta nesse bug. Vai, agora vai. Agora, confia, confia. É, não tá atirando, tá parando toda hora. Seguinte. Tamo indo lá pra cima, vamos ver se vai dar em alguma coisa. Tão trocando ali tiro, beleza. Veja, não tem um bug nesse bug. Vamos ver se dá um... Coizinho aqui... Volta lá pra cima. Vai, 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 vai. Eu soube seu um foco pra se消 Boca. Fator. E' porque é isso que ele está falando? Bom, o dano ali tá pegando. A gente tá vendo os carinhas caindo. Tá vendo as flechas batendo neles. Tá ali tá... tá bom. É da hora. Aqui. Vai lá bater, filho. Inclusive, você mesmo pode... Bom, já está batendo. E aí, paredeiros? Onde está o paradeiro do paredeiro? Esses lagartinhos aqui, acho que não vão ter muita chance, não. Ele está vindo demais. Inclusive, tem um cara aqui que é porradeiro. Acho que é você. Inclusive, eles regeneram. Bem da hora. Ó, vem aqui indo para o lado. Falando nisso... Tá, tem aqueles bichos lá grandão que não adianta eu querer atirar esse negócio. Não vai fazer nada. Então, ok. Será que o grupo 2 consegue atirar ali dentro neles? Vamos ver. Você, meu filho, você também tem que vir aqui porque vocês são antigrande. Deixei os lanceirinhos e os alabardeiros. Eram para estar aqui fora, mas... Bom, você entende, né? Eu sou a sentença. Eles estão querendo quebrar ali, mas o bagulho está aberto, o que nunca é legal. Tá. Falando nisso... Nerf os caras lá em cima. E... Quebra os caras ali também. Apesar que eles já estão quebrando, hein? Quebra os caras ali. Não pode aparecer concessões. Quebra os caras ali. Quebra os caras ali. Ele está melhorando mesmo. Curرجando o que eu quero voltar muda em cima. Ally! Traçem uma arma fechada no Cranho. Constrava em voz de desfile. Ele é o Hordeão! Diviria o Cranho. Escolha o Cranho. Tirando o que vocês quiserem Grupo 2, mete flecha nesses bichos aqui Boa, boa, boa Um deles eu sei que come um pouco de armadura Então é bom que todo mundo atire Que ele vai estar com a armadura mais baixa Acho que ele vai fugir logo, ó, fugiu É muito, muito dano pra aguentar, né Tá, tem uns carinha aqui Grandão Lutando com meus grandão Vou deixar eles tretando Aqui tem uns pequenos, vamos descer pra dar um cacete neles Aqui, deixa eu ver Eu acho que eles são anti, né Anti-fantaria, não adianta eu descer Porque ali é tudo grande, eu não quero gastar Os anti-fantaria contra os grandes Inclusive, aqui dá pra fazer uma treta, hein Vamos lá, estou sentindo uma treta Cupo 2 Que prepare Pra cá Vocês Reduzem dano físico tomado por eles Pra que ser eles também Vamos lá, dá um pau neles Tanca mais tapou Olha o herói inimigo As flechinhas voando na cabeça dele, que da hora Boa, boa, boa Aqui pode continuar Ali já não sei se é uma boa ideia E aqui eles estão Tretando Vem, maguinho Dá mais um poder aí pros Caber Labardeiros que estão Valientemente lutando aí contra Esbicho Puts, eles fugiram Bom, o Lorde deles Vai apanhar agora Vou mandar então Os anti-fantaria Porque ele é uma infantaria A gente vai mandar os anti-grandes ali Lutarem contra o grande O grande grande Deixa eu ver Bom, ele vai fugir logo, logo Na verdade Como é que vai dar Ó, atira automaticamente Onde vocês quiserem Aí eles vão fugir logo, logo Onde vocês quiserem Faz sua dor É um conhecimento É um conhecimento Eu me preocuparia com menos Um, né A gente deixa eles se recuperarem E fica farmando O Gold Aqui do lado Também é legal Hum Cronom Diga-me isso tudo! Traga-me a cabeça do Neferatu! Nós! Morte! Seja bem-vindo de uma rainha que está segurando uma cobra montada em cima de uma outra cobra. O rei Waka é o serpente e a batalha é vencida. Ok, lembrando aqui o movimento dos caras, o rei Waka. Eu acho que tem que chamar a outra ali. Eu acho que não tem jeito de passar aqui sem ela. Sendo assim, eu ficaria então... Talvez aqui de guarda. Você, eu deixaria talvez aqui em cima. Só de olho no movimento dos lagartijas. Ou podia também mandar pra cima e se ele morrer, dane-se. A gente faz os recrutos de novo, não perde nada. É, é uma alternativa legal. Então eu vou pra cima aqui, ó. Vou devastar esse negócio, aí eu vou devastar esse negócio. Aí esse lado aqui fica mais suça. Aí depois eu mando esse cara de guarda. Aí eu desço com ela e a gente usa ela pra fazer o ataque. Ela tem o ataque relâmpago. Certo? Entendeu? Não? Então tá perfeito. Colosso dourado. Podia fazer também, né? O nível 3. Hum... Tentador, meu filho. Aham. Deixa eu ver. Isso aqui ele vai chegar ali nos últimos guerreiros. Também é legalzinho de ter. Aqui ele pode liberar mais uma construção de dinheiro, né? Nível 3, inclusive, que eu tô fazendo ali. Tá, vai. Construção de dinheiro acaba somando. Acaba valendo bastante a pena. E aí ele dá uma capacidade de abutre. Ordem pública mais uma em todas as províncias adjacentes. O que é da hora, né? Porque o negócio até que é grande aqui. Tá, né? Não, é 3 mil, velho. É 3 mil. Se eu pudesse matar quanto? Mil! Vamos guardar essa grana, velho. Eu sei, eu sei que você pode ocupar. Você está me guardando da minha mãe. Você está me guardando da minha mãe. O que é da minha mãe? Agora você quer, né? Seu filho da mãe. Eu vou ver de novo com aqueles carinhas ali. Se eles estão dispostos a conversar de novo. Estou doido de populacional. Nível 2. Nível 2. Nível 2 é baixo ainda. Está querendo fazer aquele lá, mas tudo bem. Vamos fazer grana. É porque eu estou fazendo aqui, estou fazendo ali. Falta aqui para completar os sete. Mais uma treta com muretinha, que não tem como evitar. Porra lá! Deve ser vente. , vamos lá. em seguida. Este é o principal dos sete. O principal dos sete. Estou num lado dele. Estou num lado dele. Estou num lado dele. Está no final. Não vai ser vinculante. Eu não vou ser vencioso. Apenas em seguida. O principal dos sete. Vamos lá! Ok! Vá! Então, tá, né? Tira aí, filho. Como é que tá aqui? 52%. Beleza. Aí, estão subindo já. Vamos começar a nerfar os carinhas aqui em cima. Apesar que tá muito cedo ainda. Mal, tá tendo alguma treta, né? Olha os esqueletinhos aí, segundo. Ele quebrou ou boa? Não precisa soltar aqui, porque aqui também vai ter outra treta, né? Outro tipo de treta. Manda ali pra cima. Aquece e manda. Continuem atirando aí, Sermon. Muito bom. Aqui temos pequenos montados, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, olha aí, ó. Estão vindo aí os grandes lutar contra os anti-grandes. Normalmente não é a melhor ideia, mas eles estão vindo. Seguinte. Defesa aqui pra esses caras. Você, você, Maggi, sai daí. Sai daí, filho. Puta, ninguém consegue sair. Você daí, você daí, você daí, você daí, Maggi. Má ideia, má ideia. Tá, agora pode voltar. Vocês, você pode ir lá pra cima também, que já fez o estrago que dá pra fazer. Caramba, olha a chuva de flecha ali. Que loucura. O cara aqui, ó, também quer entretar. Desce aí, dá um pau neles. Deixa eu ver. O que é isso aqui mesmo? Menos armadura. Atira aí a armadura da galera. Deixa, deixa eu ver. Mais defesa para o bichão ali. E poder pra Kalida. Inclusive, vai enfraquecer os caras. Aqui vamos. Fique próximo. Olha o meu heróizinho. Uh. O que é isso? Olha o meu heróizinho. Olha o meu heróizinho. Olha ele pra cima. Cerca mesmo. Olha o inimigo tá ali dando zoeirinha em volta. A gente vai pra cima, continua. Pentelhando eles. Continua aqui, ó, lutando. Nas muralhas, ó. Eles botaram os grandões pra lutar. Eu não sei se vai durar muito, mas eles botaram. Ela fez uma guerra bem mais ferrinha do que da outra vez, pra falar a verdade. Olha o sangue na cara dela, que legal. E... Seguinte. Defesa aqui, ó. O grandão tá toda hora levando dano. Ele tá tankando bastante também, então... Entrando, gente. Não tem nada. Não tem nada. Mais um round de flechadas. Vai pra quem essa... Homenagem aqui? Vocês? Vai pra vocês? Ai, eu não tenho nada. Eu acho que eles vão fugir. Grupo 2, consegue? Por favor. Boa! Antifantaria, eu sei, mas a gente pegou a cavalaria sem conseguir dar o charge dela, então deve estar bem vulnerável. E aqui, flanqueando. Flanqueantemente. Aquela cavalaria ali já era. Esses caras aqui também, logo, logo vão parelar de vez. Certo? Tem um carinha por aqui, que é para mandar lá para baixo. Vem cá, meu amigo. Quem está precisando de ajuda? Na verdade, você precisa de ataque. Manda para lá. Bate! Isso! Bate mais, tá pouco. Aí, fugiu. Agora o resto eu acho que foge. GFG. Esqueletoides para vitória. Assafe é adorado. Um pouco de grana e um pouco de coisa e devassa esse negócio. Acaba com eles. Acaba com eles. Quem quiser ir colonizar, fique à vontade. Por hora, eu não estou espantando pra cá. É isso. Ahn... Deixa eu ver. Os três. Aí, eu tinha falado de ir para a Salvinaria Venerada. Porque aí eles vão ter o Arco Superior e os... O Xabt, de Arco Superior, o Normal e o Hierotitan. Isso mesmo. Vamos pegar uns monstrão poderoso aqui. Eu sei. Eu sei. Eu sei que você quer que upa esse negócio. Tá doido pra ver upar esse negócio. Mas eu tô doido pra ver o Hierotitan e Derivareira. Eu acho que ele é Tier 5. Deixa eu só confirmar. Ahn... Tier 4 a gente vai ter o cara do Arco. A gente vai ter... O Cobrinha Cavaleira. Que, sinceramente, eu não... Não achei tanta coisa assim. Apesar que eu nunca acho nada Cavaleiro tanta coisa assim. Ahn... Tem o Escorpião da Tumba. A gente plantaria causa pavor. Pode ser uma unidade grande da hora. Mas, é. Realmente, os grandes monstruosos ali são... Tier 5, né? Tem a Esfinge. De Guerra Quimriana. Necrosfinge. E o Hierotitan. Por isso também tem Cavaleiro da Necrópole de Alabarda. Ah, esse Cavaleiro aqui só com a Alabarda. Aí pode ser que o bicho pegue. Antigrande e perfurante. Aí pode ser que o bicho pegue. Show! Esse negócio é FI. E despertar. Cholololópec. Altidão. Construção. Certo. Aqui não tem muito mais o que fazer no momento. Posso até mandar esse cara lá pra cima. Dá pra ver se ele ganha uma experiência, né? Porque ele tá inexperiente, digamos assim. E deixa eu ver. Posso ir pra cá. Beio que, né? Ignorando. Pode até participar aqui do combate. É, pode ser. Um 2x1 ali. Alguma coisa do tipo. Ahn... Nope. Ah, sim, né? Antes que eu me esqueça de novo. Sim. Ordem. Encontro, seu Lich Preciso. Tem um grande descanso. Considera isso. Beleza. Idónio. Subindo aí um pouco a relação. Ok. Crepúsculo não quer nada. Que mais? Jajajj! Os anões como você parece. 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 E o que você vai fazer para você nesse momento? Não. Eles são fortes. Estão mais fortes que eles. Eles estão lutando contra Itza. Olha. Posso vassalizar. Seria bem legal vassalizar eles. Mas vamos lá. Aliança militar. Acesso a tropas. Pagamentos. Exigir. Economia forte, né? Baixo. Razoável. Esse aqui ele vai aceitar. Com certeza. Então vamos pegar uns 1950 que eu acho que vai. Beleza. Beleza, pessoal. Agora eu tenho alguém para cobrir minhas costas caso alguém ataque. Aí sim, hein? Posso até mandar alvo de coordenação de guerra e tudo mais. Ok, ok. Tá. Pode expandir, cara. Tem mundo suficiente para nós dois. Certo. Você já andou. Você está para andar. Você está aqui de guarda. Olhando a zoeira. Deixa eu ver. Tem alguma coisa para recrutar especial? Nope. Máximo uns esqueletinhos atiradores a mais. Você poderia pegar um aí, ó. Só isso. Trenador. Porque ela ficou muito tempo em marcha. Eles vão assassinar. Sucesso. Ferido. Filha da mãe. Servidor Eterna. Servos enviados. Chances de dinheiro de magia, menos 8. Vasco Canopt, menos 40. Servos suficientes. Chances de dinheiro, menos 20. Ventos de magia, dane-se os ventos. Deixe meus vás aí. Vida dos mortos. Vida dos mortos. Vida dos mortos. Certo. Eu acho que ele pode iniciar o ataque por causa desses grandões. Fire em eles. Para a batalha. Para o Criador de Deus. Não pode. Não pode. Então... Vai ter que pegar ela. Melhor dos mortos. Por favor. Vai ter que pegar já perda. Vida dos mortos. Algo! Abra-se! Pra você! Abrir dos mortos! Não pode. Não pode. Não pode. Tem que pegar ela. Crisar! Se não me engano, ainda não dá, né? Não. Você está tudo devastado aqui do lado. Um carinha... E, deixa eu ver... Por tropas, pode até ser. Chega aí. E, nessa brincadeira, a rainha chegou no nível 20. Nível 20, mas não venaria. Eu sei que não é tão útil agora, mas mais pra frente vai ser. Taca esse negócio. Que massa. Ali deu pra... O principal deu. Então, taca aí também. E... E vai faltar bastante ainda. Mas eu podia até pagar com promoção, né? Será que não vale a pena, não? São dois negócios que eu vou fazer ao mesmo tempo. E pá, até vale. Tá, vai. Deixa aí. Deixa aí, depois eu faço quando mudar o decreto. Vem 600, 13 mil, cara. Uma grana, hein? Apesar de que os negócios nível 5 são, tipo, 10 mil cada um. Então, 13 mil, tipo, é baixa nenhuma. Isso aqui era legal, cara. Isso aqui era show. Vou fazer isso aqui e vamos dar uma pila aí. Pode até fazer outro por aí? Não, não. Deixa quieto. Vai chegar... Quando chegar no nível máximo lá, eu faço os dois ao mesmo tempo. Aí vai praticamente toda a grana que eu juntei. Lá vem. Prontidão. Construção completa. Ah, que beleza. Então, ó. Por algum motivo, esse negócio não foi. Então, vamos esperar esse negócio ir. Ah, eu tinha feito no outro, né? Tá. Esse negócio aqui foi. Deixa eu ver, sentinela do tempo. Ali dá pra dar um up. Vai dar mais grana, aí eu faço um outro bagulho que ainda dá mais ainda grana. Mas vamos fazer esse aqui, que ele tá até com o slot vazio, porque não tem nada que valha muito a pena. O Libarras shall rise again. Seguinte, você pode ir marchando com tudo. Pra tentar defender ali. Enquanto isso, você vai encher coisa pra caramba. E... Great News. Espreitar. O que ele faz? Demais? Que grande perfurante. Acho que é só espreitar que ele faz, né? Você bota ele em qualquer lugar, tá? Apesar que eu acho que normal também fazia. Olhos do deserto. Beleza. Você. Fica por aqui. Preparar aí pra defender. Seja lá o que for. Prepara esse negócio aqui também pra andar mais. Declarecer. Você quer queira tá mudando esse aqui. Cara, até podia fazer esse aqui, por exemplo. Ele vai ficar com mais os soldadinhos da hora. Meio pouco. Já tá com o bagulho ali. Tá, vai. Ruizão, viu? Ruizão. Tem que gastar essa grana toda. Mas, ok. E você já fez ali o que dá pra fazer? Não, o que tinha pra fazer? Seguinte. Já dá pra fazer esse carinha aqui pra repor, hein? Tá com tanta coisa ali. Tá. Mais um aí. Apesar de que... Pô, o que que eu tô fazendo? Ah, que tentação. Pida mãe. Tá querendo fazer zoeira. Unidade. Ganheiro de minha cara foi concluído. Beleza. Vocês já estão aí praticamente no limite. Aqui. Servais. O que que eles têm ali? Eles têm... Nossa. Dois, três heróis. O líder não dá pra ver. Eles têm mais uns bichos. Tá. E vocês têm o quê? Bom, se vocês morrerem, meio que dane-se, né? Porque é muito vivo, então... Vamos ficar por aqui e ver se ele pula em cima. Se ele pular em cima, eu posso tentar recuar e baitar. Vamos ver. Tá mais ou menos aqui, ó. A coisa é, eu posso pegar ele se ele for pra lá também. A tecnologia está prosseguindo. Oito mil e pouco também está prosseguindo. Está prosseguindo aqui. E aqui está no bagulho de... Construir mais barato. Então, constrair, constrair. Aqui. Libera outra catapulta. Dá pra começar a fazer, né? Rumo a uma tentativa de fazer um exército catapulteiro. Por que não? Lá vai, lá vai. Pegou o bait. Você está defendendo o terreno e tudo mais. Eu posso tentar essa treta. Mas eles têm vários, vários heróis. Isso me preocupa bastante. O que eu tenho pra derrotar os heróis? Não muita coisa. O que são esses heróis? São mágicos? Especialista em projétil. Especialista em projétil. São heróis três mil e pouco, né? Pouca vida que atiram. Dando de projétil. É tudo atirador. Certo? E tem o rink aqui. Cavalaria de gélidos. Está montado e tudo mais. Cara, que agonia. Eu vou tentar. Ah, como eu adoro ficar falando sozinho quando o meu negócio aqui não despausa. Bom, pessoal. Estou usando esse terreno pra fazer a defesa. Porque ele tem um pouco de uma subida, uma floresta pra defender um pouco do charge e tudo mais. E a gente tem um exército completamente defensivo. O charge de piqueiros é meio baixo. Apesar que ele tem um bônus alto aí. Ah, esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui estava em macumbada. Então, ó. Não é um negócio de investida, né? O negócio deles é ficar parado e esperar investir da inimiga. Então, vou ficar parado dentro da florestinha ali que pelo menos dá uma certa defesa. Inclusive, acho que não está na posição muito boa. Vou pegar esse negócio aqui e dar uma virada. Espera aí. Criatura. Colabora. Pronto. Só te prepara que agora vai dar tudo certo. Chegando, chegando, chegando. O alcance ainda não está ali, não. Não alcance. Seguinte. Eu tenho quatro desses bichinhos. Tem dois puta que mexem no saco. Vamos lá. Eles são mais longo alcance do que curto alcance. vamos, então, urubuzar a cabeça deles. Beleza. Flechas para aqui. Te quero também. Boa, boa, boa. Os bichinhos aqui vão sofrer, hein? Felizmente, a gente não tem magia. Então, os ventos da magia vão ser pouco utilizados. E seguinte. Eu odeio Scramus. Eu não sei por que o cismo ia usar. Vai, recua aí. Vai, vocês perderam a chance de atirar. Os bichinhos ali vão ficar fazendo zoas. Esses bichinhos aqui vão ficar atirando que nem louco. porque eles são malucos. Tá? A carruagem está vazando estraguinho. Calma, Videl. Deixa eles engajarem para a gente ver o que vai fazer ainda. O líder deles está vindo mais daquele lado, hein? Ficar daquele lado também. Contra a charge no finalzinho, né? Só para dar uma zoeirinha. É, os caras ali vão ficar perseguindo eternamente, pelo visto. Tá. Os caras aqui eles são mais ofensivos, né? O resto só pode ficar aí porque eles estão andando devagarinho. Os aqui já pegaram. Beleza. Grupo 3 começa a vir e chega de Scramurse. Começa a vir aqui para o lado. Grupo 2, se puder, elimina esses bichos. Boa, 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 boa. Regaça essas porcarias. Olha só. Que delícia, cara. Que delícia, cara. A gente vai começar a morrer toda uma vez. Ó, exatamente. Pronto, acabou. Infelizmente, não pegaram muito bem, mas tudo bem. Agora foca fogo ali. E grupo 3, ó. Na batalha dos arqueiros, por mais tosqueira que sejam os nossos arqueiros, estamos ganhando. Seguinte, o Akaf, pega ali. Pega ali, a gente vai tentar acabar com o mal pela raiz. Ali estão vazando zoeira. Cadê os outros zoeiros? Estão correndo, sendo caetado, né? Que maravilha. Vamos que vamos. Tentar dar um charge aqui. E vocês vão lá pra cima. Lá, grupo 2. Faz favor de atirar ali nos outros. Pegou ali por trás. Doeu, pelo visto. E os sauris. Então, ignora. E, ó. Não aguentaram. Beleza. Boa. Cuidado com os carinha ali, ó. Vamos fazer um... Não, vamos dar mais uns tiros aqui, vai. Continua atirando ali. Continua. Eros sauros ali já eram. Peguem. E vão indo pra lá. Regaça por trás. E vem o reforço do lado. Enquanto isso, tiro neles. Muito, muito tiro neles. Ó, treta aqui. Tá ganhando do dinãozinho ali. Vamos pra cima. Os outros ainda estão ali tentando perseguir. Eternamente. Eterno, eternamente. Ó, os caras fugindo. Pega esses coisos aí, vai. Vocês são antigrande? Pega aí os grandões. E vocês tentam... Ir ali. Vamos lá. Grupo 2. Tá na hora de voltar e começar a atirar ali no nosso amiguinho herói ali. O líder, né? Herói não, né? O senhor. Eles vão ali pra cima. Continuam perseguindo aí pra ver se... Eles param de atirar. Os outros aqui já estão todos correndo. Pra cá, vamos pra cá. Vamos pra lá. Olha lá, lagartixas. Meu Lorde aqui, ó. Tá dando um pau no Lorde inimigo. Eu quero todo mundo atirando nele. Lanceiros, saiam da frente. Bom, é morto-vivo, né? Tanto faz. Eles não vão sair correndo. Isso é sempre bom. Bem mais fácil de controlar no campo de batalha. Ó, grupo 2. Tem dinheiro todo, não. Vai ter medo de acertar essa criatura. Isso. Assim mesmo. Aí, boa. Fez o bagulhinho aqui. Invoca as Xenarigas ali. Cadê os urubus? O urubu aqui parou de perseguir. Não sei se o bicho morreu. Pra cá é outro pra cá. Eles estão parados. Isso não é bom sinal. Vai lá pra cima. Certo? E o herói deles, como é que tá? Quase fugindo. Levanta o flash todo com o velado. Ixi, fugiu. Já era. Já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Morre, 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 morre. Morre, morre. Vai morrer, não. Ok. Vitória acirrada. Eu curti. Certo. O que a gente ganha, então? Não posso ganhar uns negocinhos, umas urnas. Hum. Turizar. Vitória acirrada, me curtirá. Essa brincadeira aqui, ele pode simplesmente ir lá pra cima e exterminar o restante. Enquanto isso, ela nem precisa desviar. Então, fracassada. Que isso? Menino dos movimentos, dane-se. Vamos lá. Acabou. Morreu umas tranqueiras ali, sem sentido. Ok, ninguém liga. Amigo morto, ok. Põe uma pá de heróizinho também. Nervio 4. Acumula esses vasos aí, filho. Acumula, mas está pouco. Olha isso, que montaria que ele ganha? Ganha montaria, esfinge de guerra, deve ser da hora, hein? Que pena que ela ganha só cobrinha, mas... Pelo menos ela tem outras habilidades, novas... Outras capacidades. E o Queen's Moves. Ahm, aqui nada. Vamos ver no global. Global não dá pra ver agora. Bom, dá, dá. O que ele pode recrutar? Aqueles cavaleirinhos crutaço, que eu não gostei mesmo. Achei bem, bem ruim. E mais nada. Então, por enquanto... Tanto faz, tanto fez. Você pode até ir lá pra perto. Pra... Ir lá fazer mais um pouco de grana, né? Então, por exemplo, você pega um, dois... Aí, tá lotado. A gente pega esses caras aqui todos, junta. Três, quatro. Essa brincadeira dá 20 de 20. Vai encher o exército num turno só. Beleza, está todo mundo recuperado, né? Os que mais tomaram dano aí, já vão se recuperar. E logo, logo a gente vai estar prontos aí pra continuar o nosso combate. Não. Não. Mas o outro tá... Tá onde? Ah, era ele, né? Tava de guarda. Será que ela sozinha aguenta? Bom, não relâmpago, talvez, né? Dez. Aí chega lá, onze. Aí chega lá, doze. Sabe? Ela consegue até matar. Tem um que tá guardado ali. Isso aqui é o Cidadela. Cidadela só tem um bando de... De lancerinho nas muralhas. Mais onze carinhas de sabe-se lá o quê. É possível, mas eu acho que ficaria mais confortável de saber que eu tenho um aliado me ajudando. Você, animal. Olha lá, pode ir lá, matar os carinhas, depois volta, respira também. Uma alternativa válida, não sei, vamos ver. Eu vou ser para uma reina. O que vocês querem? Tratado de paz. Olha, tá tentador. Até é tentador. Mas eu também tô afim de devastar esse negócio. Também é bem tentador. Ah, você é meu lanchinho, velho. Será que eu... Aceito? Não, ainda não. Subir a areia não foi à toa. Eu vou ter mais investida. Eu vou ter mais investida. Certo, você acabou de upar. Parabéns. 1.8K, né? Você tem de populacional e a gente terminou a pracinha. Cicinha. Pode ter mais um nível. 2, 3, 2. E dá pra voltar a crescer. Cicinha. E aqui. Aqui, opa, finalmente. Vamos dar um boost aqui. E aí depois eu faço este e este. Talvez. Não sei se eu acho que não vou ter dinheiro. Talvez. Porque eu tô chegando perto. Apenas... A Godça vai haja. Eu vou ter máscara. O todo mundo vai ter máscara. Vamos lá. Vamos lá. Acumulador de vasos? Legal, cara. Precisa de assistência. Eu percebo que eu tenho um sistema de ajuda. Precisa de assistência. 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 Traga-me para a cabeça do rato! Vem com eles! Vem com eles! Faça-os como a maquiagem. Retalha-nos! Legenda por Sônia Ruberti